Quatro erros que você não pode cometer durante o processo de encapsulamento. O primeiro é que você não pode depositar o pó direto nas cavidades. Isso pode influenciar na uniformidade de dose. Então, você vai depositar o pó nas extremidades e, posteriormente, com a espátula, você vai espalhar o pó sobre as cavidades, certo? A segunda dica é que você não deve bater o tabuleiro, a encapsuladora, antes do preenchimento de todas as cavidades, tá? Então, eu já vi alunos, profissionais, adicionar um pouquinho de pó e já bater. Isso vai influenciar também na uniformidade de dose. Você deve adicionar o pó nas extremidades de forma uniforme. Isso é muito importante, não adicionar pó mais em cima do que embaixo, tá? Ou vice-versa. Então, você deve depositar o pó na lateral de forma uniforme. E a última dica é que tem profissionais que amam esse instrumentozinho, que é o chamado socador. O que é que acontece? Se você utilizar o socador antes de depositar todo o pó nas cavidades, também vai influenciar na uniformidade de peso. Então, muito cuidado. O uso do socador é só em último caso. Se, uma vez que você já depositou todo o pó, já bateu, já depositou todo o pó, você ainda continua com dificuldade de adicionar mais pó sobre as cavidades. Então, para que não sobre pó... Detalhe, pessoal, não pode sobrar pó e não pode faltar pó. A quantidade de pó tem que ter suficiente para preencher uniformemente todas as cavidades. Tchau! Tchau! Tchau.